canal Rian Mix CDs Segunda parte começando E o Subão já tá tocando E o sucesso Continua Olha Primeira mamãe Rodrigues hoje O Nelly Zalorena juntinho A Bíblia tá bonito hoje Inspira-lata de volta Família que representa O nosso Murex O Nelly Zalorena juntinho 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 E você pega a cerveja Vê logo se ela tá gelada aí, viu? É por isso que eu tô... Aniversário do Helder, o motorista da pista dele! Você não enxerga o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô vando pra me arriscar Pode puxar pra dançar a gola dele! Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Maestro DJ Valdo Alves E eu não tô duvidando Fecha o mal no colo! Mas se for amor vai entender E se for cada certo o tempo vai lhe... A gente bebeu! Ou se aí existe amor O quê? Ou se for amor Você vai esperar O meu coração Pra começar! Ou se aí existe amor Se for amor Tá no fundo de quintal Começando! Eu tenho a senha pra correr Em todo canto A unidade A disciplina Nos sermão Mãe Paradão Subão High Power Vem pra boa lista! Eu vou! Eu vou! Ai, com nada Laguejar Segunda-feira com certeza Eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Trai em casa Vem pra boa lista! Eu vou! Fecha o mal no colo! Segunda-feira com certeza Eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água Trai em casa Maestro DJ Valdo Valve Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Aí tu fala pra ela, deixa Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Olha, família, você que tem bingo aí Cartela de bingo Antes do fim das missas Vai ter o primeiro prêmio, tá bom? Você que tá pela externa Chega junto Sem sombra de dúvidas Uma domingueira totalmente especial pra você Amigos da barbearia do Ian Representando dos costes, meu irmão Eu vou jogar Fecha os barbeiros hoje, hein? Felipe O China também O China fala pro seu amor Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Salão do China Cuidando da beleza do povo Kurozaense Vem com o bonde e faz Já vem, vem Vai começando Comandante Natano Flamengo Virtual Se recuperando Brevemente Você é a volta do cara, meu irmão Onde é que você tá? Fala pra Ele é só o primeiro ano da China Eu tô afim Eu sei que já é tarde O dia é tarde Mas eu sei que sim Daniel Rocha O Eric Lopes também Responde essa mensagem Vira a lata sem ressaca hoje Para eu ficar com você Ei, ei, ei Vamos lá Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quente Polo Américo começando Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho Repita e deixe a roupa Vai, João Gomes Direto e sarro Entrando meu pé na boca O Brasil, viu? Agora o meu gordinho Com o saldo no Ceará Conversão, yeah! Não me quero Não quero menos ainda Não vai me ver chorando Tô passando a vida Vai no piseu Que tá achando que eu vou te procurar Onde fica Ó a vista do NBT Vai preparando o coração Pra tu me ver superada Vai preparando o coração Paradão, Subão, Raipaua Não vou ficar sofrendo em casa Por causa do seu amor Vou sofrer na barra no meio do bololo Não vou ficar sofrendo em casa Por causa do seu amor Já, já, teu bingo! Vou sofrer na barra no meio do bololo Vou sofrer na barra no meio do bololo Bora, família! Daqui a pouquinho Já, já! Primeiro prêmio do bingo Duas quinas de duzentos reais Pra começar o domingo! Era eu entrando em casa Ela gritando Safado Onde é que tu tava ordinário Eu te liguei Só deu um ocupado Tá aqui com a bora se ligado Olha aqui, calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só com uma nas relações Néves e Loreno, hoje sim Hoje ele tá mais feliz Hoje ele tá mais feliz Que confusão Vai, a cachorro, safado Bandito e vagabundo Só bebendo medo, mano Só bebendo medo, mano Vacila comigo que tu vai tomar Joga um 3-0 Vai, a cachorro, safado Bandito e vagabundo Só bebendo medo, mano Só bebendo medo, mano Vai, Gabriel Vacila comigo que tu vai tomar As missas que estão chegando Podem chegar com o Gabriel aqui na frente Toma A sensação Pacinho, sensação Eles quimarem, safadão Vamos lá A sensação Subão Vai, começando, garoto Marachã, Marajó, 24, 25 Subão Água boa e salva a terra, meu irmão Eu vou pro bar Eu vou pro bar Eu vou pro bar Beber e curtir E faria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Beber e curtir E faria E se a mulher for me ligar Meu amigo Tudo eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo Nelly Eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar Me entenda por favor Não briga não, amor Ele vai te ligar Manda a xíria Liga pra ele Mais ou menos assim Vem pro domingo Não entendi, foi nada Grava aí, Jardim A música que estourou Sem ser lançada Nazareno Mulheres Vaz Clube Meu presidente O vice-presidente do Moriá Nossa amiga Anny Vem também hoje Agostinho do Subão Pela primeira vez Para meu piselo Ao Festival do Gogo 2022 Fala pra ela, fala, fala Vamos lá, Valdô Me mede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Mais uma vez Fala pra ela Vai beber O Alapoxi veio Me mede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O Subão Raipal Não tem hora e nem Não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me enxame Bota cima Bota swing Toma piselo no piselo Deve tá se achando Bão, bão, bão Porque eu te liguei Às quatro da manhã Seu ego deve tá no céu Porque eu venho aqui Faz no passinho, gostosinho Só não confunda a saudade Com quem só quer mata a vontade Acha que ainda te amo Aí é loucura nível E aí, Wagner Grande Wagner No taxilotação Aquele Boa Vista Obrigado, Wagner Desde ontem gostou do Subão Essa é a velha guarda Maestro 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 Senta, 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 senta Pra valer Mas calma, bebê Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá E foi prazer Desce, desço Desço, desço Pra valer E o amigo Senex Sento O amigo Caio Live Mas calma, bebê Conhecido Subão Sempre Nunca foi a Boa Vista Vamos conversando Domingo, bebê Já não dava mais Nem pintar dinheiro Nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez o pagamento Já não dava mais Nem pintar dinheiro Nosso relacionamento Jogando Família Caixa Mas chegou cedo Oscar Aproveitar tudo Jogando Eu não caio mais Esse pecado Porque a gente tinha Já acabou E não adianta Eu posso beber Chorar Mas minha paixão Começando Eu não caio Mas esse pecado Bora, Breno Porque a gente Bora, B E não adianta Eu posso beber Chorar Mas minha paixão Eu passei no ruim aqui comigo Já já tem o primeiro O prêmio do Bingo Pra você se ligar Aqui no sul Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair Vai no piseiro Vou sair com meus amigos Tá perdido na mulher Chamar o amigo Vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana Eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Pair com meus amigos Tá perdido na mulher Chamar o amigo meu E vou partir pro cabaré É forma da volta Basta Basta Vira a lata, futebol show Feche o mão do gol com os 2022 Seu Raimundo do Simô Lá no bafo de quintal Ele já subou de coração também Organização Júnior e Everton Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada No paredão! Vai jogando a rara! Chegou no piseiro DJ Panda É ele Bora, filho do bingo! Vamos conversar o domingo! Vai lá, rapaz, essa safada! Vai, ô, toma! Alô, Tio aqui! Olha, então, pega ação! Pega ação! Olha, família! Já, já tem o primeiro prêmio do bingo São duas quinas de 200 conto, meu irmão! DJ! Logo depois tem mais duas quinas E a premiação principal, o motor rabeta Você que tá ingressando A sua cartela vale o ingresso hoje na festa Se você que tá aqui dentro não tem Compra! Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar! Eu cheguei no piseiro! Chega! Olha quem tá comigo, meu parceiro Alexandre Continho O Showsing do Pará tá no subão! Vai jogar na raba! Eu cheguei no piseiro Eu te falar com o Ronald preencheu pra vaga Vamos mudar agora, tu vai pra gerência e ele vai pra iluminação Música do Panda Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência Aniversário do Botana Helder Só alegria! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Alô do Avisa! Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí! Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha O nome dele é Eric Wilber, do Viralata 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 Futebol Show Bora, Eric, bora aqui, bora aqui, bora aqui Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar Vem pra Malvista, bora tomar uma, bora Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no mar Se o guarda te mutou Se a mulher te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou Se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a batura atrasou O cartão bloqueou Bora tomar uma Bora começar Se a chuva chegou Com frio ou com calor Bora tomar uma, bora, 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 bora Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuida Tô descendo pra lá Alô, Rodrigo Souza Eu vou te esperar Bora tomar uma, bora, bora Bora tomar uma, bora Só se for agora Alô, Gasson, balde de água mineral Pô na tampa, Gasson Eu vou te esperar no mar Só na vontade, Lô, Gé Se a família cresceu Menino não nasceu Bora tomar uma O homem tu recebeu Emprego tu perdeu Bora tomar uma Subão, subão Se tu tá fazendo nada Com essa preguiça danada Vinte e quatro e vinte e cinco de setembro É a vez de salva a terra No Marajó, Gasson, Subão Água boa Eu vou te esperar Xel Marajó Vamos com a gente, é Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuidar Tô descendo pra lá Bora, Rui A sangue do Rui Bora tomar uma, bora, bora Bora tomar uma, bora Só se for agora, papai Só se for agora Cuidar Tô descendo pra lá Peste novo, Gogo Eu vou te esperar no Começando 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 Subão chegou Paredão, Subão, Rai, Toei É a sensação do momento Pise Hoje a gente se encontra no Nubigueira E aí, DGF de PL Vai ser terceiro E você pode chegar Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar Subão Brota na treta novinha Pega a visão Tipo das mania Só pra conversar Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Andalão Padalão 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 Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Padalão 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 Sempre em nome de Riam Mix C10 Padalão Padalão Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Padalão 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 Primeiro tu é bola Padalão Padalão Música Vai conversando Família É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau Que ela vai no pau Ela vai no pau Não dá É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau Que ela vai no pau Olha gente, você que tá com a sua cartela de bingo aí, dá uma olhada aí na cartela. O primeiro prêmio tá aqui duas quinas de 200, tá bom? Vai rolar uma quina, as pedras voltam pro globo e a gente rola outra quina, tá bom? Muita gente tá na dúvida aí se o bingo, ele continua, não. Vamos chamar o primeiro prêmio, tá aí na sua cartela, primeira quina. Volta as pedras pro globo e a gente começa a segunda quina, tá bom? Beleza? E após essa, tem o bingão. Eu, Nico Mello e a Pepeca. Jogão 3D, meu irmão. Ele comeu ali a peteca, chutinho, hein? Paredão, subão. Olha o caqueado do Chino ali, Rui, ó. O menor barbeiro de que não sabe o olho, meu irmão. Passando o paredão, joga a bunda, saiba as dedas. Paredão! 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 Youtube ponto com barra e amix CDs. Paredão! Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela Bora girando o mar Sempre em nome de Riam XC10 Girando o passinho Pular do fogo Vai com o do laser Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas Quatro horas, sete horas Ela só no jerecar E era o que falar? Era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só que Aproveita pra dançar Aproveita pra dançar com ela Vai e vem E vem E vai E vai E vem E vem E o dos fogos Estou indo embora Uma festa completa pra vocês E o dos fogos eu falo, Buiu. Tem que dar valor enquanto tá perto. Depois que termina, cara. Beleza, eu saberei para onde tchau, bebê. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Bora no Zé. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Subão. Tchau, amor. Família do Marajó, 24 e 25 de setembro. Vamos estar em Água Boa. Em Salva Terra pela primeira vez. Pra você eu nunca mais irei voltar. E a noite tá muito boa em bolista. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no africambar. Lá no bora, bora o pagode. Rapaz, nossa, boca Júlio. E as meninas. As meninas no lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva. Ajeito no pompilho, artistas no xodó. Organização Júnior e Everton. Vai ser rola, que tudo vai rolar, que rola pra teclar. O som que toca tudo. Fechou na pororoca, que no calamazinho. O brega corre solto no Brasil. E na madrugada, na madrugada, na madrugada, rolando um brega. Tupinambá, pode sonho, rubi a tocar. Tupinambá, pode sonho, rubi a tocar. Tupinambá, pode sonho, rubi a tocar. Maestro DJ Valdo Alves. Lúcio Ben. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Eu venho, eu fico louco até bem. Com esse corpo lindo, eu chego mais louco. Olha, família, corre no bar, pega tua cerveja, dá tempo de tomar mais um pacote, viu? A cada dia que passa, eu fico louco. O Garcia agora tá fazendo promoção de cerveja lá. Eu fico louco até bem. Com esse corpo lindo, eu chego mais louco até bem. Vem. Bora, Breno. Bora, Breno. Não faz assim comigo. Não. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, meça, se encontre, vem comigo. Dance, me lance, nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Maurício Guminho. Vem pra mim. Pode, repare, meça, se encontre, vem comigo. Dance, me lance. A Dani, patrocidadora, hoje, do Feijão do Gol. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. É do tempo que o contínuo é da empresa PopSol. Enquanto em você, você é todo o que eu quis. Pra você. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Tá gostinho, vai. Encontrei você, você é tudo o que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Mas vem no ar. Meu sonho é ter você. É do tempo que eu quis. 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 Não me adianta tirar logo ela pra dançar. Não me deixa nem sentar. Pense no tempo bom. O seu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que um dia... Eu sei que tu tava esperando essa sequência. E tá no CD de hoje. Fico a esperar. O CD pra família de Boa Vista do Rio de Janeiro. Ela encanta com o seu jeito de dançar. Ela desliga... A song do Rui. No do ar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é de mar. A subam, subam. Ela encanta com o seu jeito de dançar. Ela desliga no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. Lá vem com o Fábio. Lá do G7. Tá frente a frente de hoje. Ela é de mar. De mar. Abraço teu amor. É nela ainda dessa festa. Bola 7. Buiu. Vinícius Vasconcelos. A descombinência da Yane. Andréia Esté também. Peguei de Milgrás. A cabeça em brega. É de um. É de um. É de um. É de um. Enlouqueceu. E você não apareceu. Essa é do Rui. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu. É a sequência. Pra gente interar. Chega tão calado. O nosso set de hoje aqui no Sudão e Boa Vista. Não pode faltar nada hoje, família. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Sabe você que vai assistir o CD depois, hein? Pra tirar o pensamento besta do meu coração. Esse foi gravado em Curuçá, meu irmão. Foi bem que sabe o que foi a que eu perdi o amor. Robert em Casa de Carne. São Pedro. Te amo tanto, não fique triste. O Robson e o Robert aqui da Casa de Carne. Você me explicou e não... Sabor do assado em Curuçá. Continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Aí tu compra a gelada embaixo do CD no Subão pra curtir assim, assim, assim. Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só lembre água às custas de alguém. E assim, família? Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. Já já os parabéns pro Helder, viu? Eu bebo, mas eu não pago. O Ronald preparou uma torta pra ele. Custa de alguém. A galera diz que eu não pago uma meta. Só fumo, fumo, fumo. Eu nunca pago uma meta. Patrick em Caixa d'Água, faltou serviço pra curtir o Subão hoje. Sou bom de papo, a turma comenta. Equipe Caixa d'Água. Neles, Sky Sem Limites e Lorena. Meu jeito é esse, eu chego sentando. Olha o meu chamejo. Pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Meu jeito é esse, eu chego sentando na mesa. Pegando um copo, cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Repara aí o São X. Sou pirangueiro. Pirangueiro. Sou pirangueiro. Sou bom, chegou. Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Sete de hoje, exclusivo no Domingo pra Família. Valeu, Marcelo Rui. O CD do Festival do Croco não pode faltar nada, 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 nada. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar. Maestro. Eu vou fazer jejum de amor. Aproveita agora, vai. Quer saber? Eu tô arrependido que não falei do seu ouvido. As frases de amor que não falei. Cacetada violenta. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. O André fala pra Esther. Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas... João Breno. Estão sozinhas. Elinio Kiu. Minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas. Subão. High power. Maestro DJ Valdo Alves. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Ou tu dança ou tu bebe. Não tem jeito. Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Rodrigo Souza que gosta, viu? Eu não te conto. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra da lua. Lembra. Gerente Roland. Esperando ele pro jantar. A pana. Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Maredão, subão. Esquece esse cara. Enxuga as lágrimas. Que a vida... Amigo Maurício e os amigos aí. Você é perfeito. E salva a terra. Água boa. Dia 24 do 25 está chegando. Se entregou inteira. Pra ganhar em troca. Amor belo. Alô Marajosa. 12 e 13 de novembro. O Rui vai com a gente no Festival do Marijo e Valentim. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade... 15 minutinhos. Cidade. Último prêmio do Bingo. Antes que seja tarde. A ligação acaba. Enelis. Preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Bora, covarde. Não peça pra vida o que a vida não pode te dar. Aí eu vou te contar. O coração bate muito mais forte agora. Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar. Bora, Fábio. Você que gosta muito, garoto. Não deixe que a venda apague. Imagem do seu olhar. E enche de lábida a boca ao gosto de amar. Uma melhor que a outra. Asas livres. Eu te falei que não pode faltar nada hoje. Não duvido você não tomar uma agora. Olha aí. Olha nós aí. Meu coração, família. Fala. Coração magoado. Sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado. Agora somos eu. Aquelas chumas tocaram hoje. Vai. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Para todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. E a cura dos apaixonados. Que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados. Sofrendo com o tempo perdido. Alô. Como é que você está? Aí eu vou te contar. Sei que são duas da manhã. Tá tarde demais. Decide ligar. Pra você que gosta do que é bom, viu gente? Sei que está namorando. Parece estar feliz. Aproveita pra dançar com ela. Pra tomar mais uma daí. Meus parabéns felizes. Vai tocar no açougue do Rui. É isso aí. Vamos com a notícia, vai. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar. Pode me ligar a qualquer hora. Em qualquer lugar. Pode ser a compra. Não vou me importar. Subau. Se o destino fez assim. Com a gente eu não vou chorar. Eu sabia. Uiu, agora sim. Vai ser. Uiu e buiozinho no encontro, cara. Fecha o tempo. Olha o caqueado do André Sussan, bicho. Mas antes de desligar. Confesse. Produção, senhor. Bolado. Ansas livres. O contínio é o melhor, o contínio. O que é isso? Um move, vai. Sim, ó. Se os efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Travado em tentar te esquecer. Te vejo nos... Ela e Patrícia de Oteiro. Vendo. Ei, muçulmão. Então sinto na boca o gosto. Bora, Patrick. É o que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou. Assim. Quem sabe canta comigo. Preciso de um remédio que cura essa saudade. Que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antigo que salve esse amor. Que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se procurar... Aqui o Eliane João Breno. Gato de Flamengo. Vem com Juliana. Canal Rian Mix CDs. Não pode faltar nada hoje. Nada, nada. Em amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cadeia. O vinho tem a branca nessa música aqui. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou, te amo, fala que acabou. Ítalo, pressão. Nosso pração. Do São Pedro. Feliz meu. E o barriga da família Sem Miséria de Curuçá também. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Mesmo... Tem gente que chora quando escuta essa música, gente. Mais nove minutos. Último prêmio do bicho. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue... Quem sabe pode cantar com a gente também, vai. A maior saudade... Do quê? De todos os tempos... Dá um gole, uma cerveja e canta comigo mais uma vez em Boa Vista, vai. A maior saudade... De todos os tempos... Eu não sou capaz... De te esquecer jamais... Coração! Pois em você encontro a minha paz... Faz uma vez. Eu não sei quem sou... Sem o teu amor... Família, vira a lata pra vocês aí, viu? Sempre vou te lembrar... Onde quer que eu vá... Vamos ao saldo, vai cantar... Cantinho Danai... Vou fazer de tudo sempre por nós dois... Dois... Pois é que um dia vamos sempre... Prepara a família pro último preto domingo! A gente vai se amar... Pá, no mando do Abade! Eu esperarei... Pra gente se... Maico do laser! Mais uma vez... Após essa, gente! É o último prêmio domingo, viu? Nova do Pablo pra você! Quando cê pediu pra terminar... Quase que eu falei até que enfim... Perdi dedo no olho pra chorar... E por dentro querendo... Porca, pensão! Foi o suficiente pra inventar... Que eu sofri feito maluco por você... E na madruga não parava de ligar... Essa não fez a impressão... Verdade é que eu não quis ir atender... A melhor sensação que eu já senti... Maurício! E o Gabriel dos Foros... E o Gabriel dos Foros... Peguíno Gilber... Lucas Moura! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz... Eu tô feliz porque acabou nós dois... E aproveitando que eu tô solteiro... Eu vou beijar primeiro e perguntar... Não me depor... García Bebidas! Maestro DJ Valdo Alves de Curuçá... O DJ que o Pará consagrou... Sumou o Rei Pão aí no Festival do Curo! Caramba! Quando você pediu pra terminar... Quase que eu falei até que enfim... Buiuzinho e Eric Lopes... A equipe vira-lata Futebol Chopping... Dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade que não quis Parabéns Zé Lê A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem do Edson Conveniência de Curoçá André Assunção da loja Freestorm Vinícius Vasconcelos Mais uma vez Essa música é muito linda A nova do Pablo, viu gente? Tá no sede do festival do Globo Eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Canta Kiko! Eu tô feliz porque acabou Kiko e Paulina Esse casal que é do meu agrado Para o Maicon do Lê Se capricha, garoto Festival do Globo 2022 27 anos de tradição Tá de volta O maior sucesso da região Voltou! Paredão Paredão Tchau, tchau.